Pode ver o que vier, Deus está comigo. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pela Central de Comunicação Renascidos em Pentecostes. Nós chegamos ao terceiro dia da comemoração da Semana de Pentecostes aqui na Paróquia São Pedro. E nós hoje recebemos a presença do Padre Ivan Nilson, que já é um grande amigo da nossa obra. Padre Ivan Nilson, em nome da comunidade, dou as boas-vindas ao Senhor mais uma vez ao nosso meio, uma presença ilustríssima. Então, eu quero saber, Padre, como que é para o Senhor estar celebrando a primeira vez a Semana de Pentecostes, nesse lugar onde o Senhor já celebrou outras vezes no grupo de oração, de outras santas missas. Como foi para o Senhor a experiência de celebrar essa Semana de Pentecostes conosco? Em primeiro lugar, a sensação de responsabilidade que a gente tem, né, diante de um grande evento desse, de preparação. E, ao mesmo tempo, a gente se restaura, se renova. Sempre depois da missão, de um grande trabalho desse, de ver duas, três horas de celebração, mas Deus nos dará a sensação da leveza, da paz, da serenidade. Então, é uma experiência, assim, cada momento é uma experiência nova. É uma experiência de aprofundar essa intimidade com Jesus e se restaurar pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Padre Ivanilson. A você, meu irmão. A paz de Jesus na sua vida e na vida dos seus. E continue nos acompanhando pela Central de Comunicação Renascidos em Pentecostes. Pentecostes 2014, Vinde e Vede. Música Música Música